Fogo e ovo, volta! Vem cá, cadê a Zona Duca? Agora, pra pegar fogo, primeiro, vamos começar aqui com a turma da saudade, vai, já que já estou com mais fome. My boy, eu quero saber qual é a equipe mais feliz, vamos lá! Não, shh, vocês fiquem quietos, vocês fiquem quietos, vocês, ó! Vamos ver, valendo, pra turma da saudade! Todo mundo tá feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar! Ok, 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 agora vamos para o grupo da linha! Todo mundo tá feliz, tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar! Todo mundo pede, todo mundo pede, chão, para de cantar! Batando palmas, gritando gritos, levantando, passando energia! Os dois juntos, os dois juntos! Vamos ver, vamos ver, o grupo da linha e a turma da saudade! Eu quero ver! Ok, 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 ok! Agora que nós vamos decidir, que é melhor, nós não! Marlene! Marlene! 100 pontos para o grupo da linha! Agora, peraí, peraí, peraí! Tá empatada, então! Os dois grupos vão levar os prêmios! Todo mundo vai levar! A parede do som 13 em 1, barraca de camping, churrasqueira grande, e mais o troféu do museu dançar! Eu quero ver! Gente, tô aqui me lembrando também de algumas coisas, como, por exemplo, vocês sabiam que às vezes nós gravávamos dois, três, quatro programas, às vezes até cinco programas por dia? E a Marlene dizia, dois chucas, três chucas, cinco chucas! E os cabelinhos da loura iam pra cá e voltavam pra cá, elásticos pra cá, e eu não sei, Deus não quis que eu ficasse careca, entendeu? Porque realmente foi uma força poderosa que fez com que essas pelugens ficassem onde elas estão até hoje. Mas, graças a Deus também, né, futuro, tecnologia, essas coisas todas, e atenção, agora nós temos um chucas sem esforço. Marlene pode dizer, não gostaria desse chucas, eu falo, tá bom, tiro, põe o outro. Ah, esse chucas tá muito aqui, bota aqui, toquei, que ele, pum, bota mais pra cá, entendeu? Mas antigamente não, antigamente era no cabelinho mesmo, entendeu? Entendeu? Tal desse sapatinho, agora lá era só no cabelinho, era cabelinho pra cá, cabelinho pra lá, vira. Mas esses cabelinhos marcaram uma época onde todo mundo queria imitar, tudo. Hoje os chucas ficaram mais maduros no planeta, ficaram maiores, mais fartos, né? Mas com toda a chucas era aquela chucas. E ninguém vai falar, vamos fazer uma chucas não, vamos fazer uma chucas. Virou o nome, né, do cabelo, fazer a chucas. E as botas, e as roupas, eu via essas botas de amarras. Cadê? Tá aí, chucas, tem aqui alguma, tem alguma aqui, não? Todo mundo usava a bota de amarras, a chucas botava, todo mundo botava. E aí eu via aquelas meninas que chegavam assim, de chuchinha, de carinho, né, a coisa mais linda. Mas não eram só os baixinhos, as baixinhas que gostavam de mim imitar, não. Eu que gostava de imitar também, muita gente que aparecia no programa, adorava. E o pessoal ficava louco, o pessoal lá dizia assim, não, lá vem ela, que eu falava assim, que eu subindo rápido, me arruma uma blusa assim, rápido, um cabelo, rápido isso. Na hora, moderninho, não era esse negócio não. Aí eu queria imitar as pessoas, adorava ficar fazendo línica, tal, né? E eu acho que o Jardim preparou mais aí pra vocês verem. Adriana, Adriana, vamos lá, vamos lá, vamos lá. As noites sabem como eu disse, não conto pra ninguém. Toda noite é você que eu vejo em meus sonhos, é você que procura em meus braços. Não te ter ao meu lado, não dá pra entender. Eu queria te encontrar e olhar no teu gosto, te tocar e sentir o teu gosto. Não vou olhar pra trás, a saudade tá morta. Vai, amor, e faça tudo o que tiver na cabeça. Eu só te peço, por favor, não esqueça. Quando cansar de tudo, pode soltar. Tudo acaba, essa farsa de pode, não pode. São regras pra se quebrar, e o medo então foge. O que será que eu me calei, não gritei, não te agarrei. Até a próxima. Até a próxima.